O Evangelho de Segundo Espiritismo, capítulo 24 Não ponhas a candeia debaixo do alqueiro? Coragem da fé Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículos 32 a 33. Nós precisamos entender que ter coragem de ter fé é uma coisa muito delicada. Dependendo de onde você está, dependendo do ambiente que você está, e você vai ter coragem sempre de professar a sua fé. E naquela época, então era um pouco mais complicado, Jesus preparava os cristãos para os embates que viriam. E eles passaram por muitas atrocidades. Foram levados às fogueiras, levados para as feras no circo, para as flechadas, as festas envenenadas, depois flechas acesas. Eles iam variando a forma de matar cristãos, para chamar a atenção do vulgo, para assistir aquele grande espetáculo, grande entre aspas. Mas, passou-se o tempo. E agora? E a coragem da fé? Precisamos, sim, ter coragem da fé para enfrentarmos muitos obstáculos. Para enfrentarmos muitas adversidades, para sabermos renunciar a muitas coisas do mundo e conquistarmos as coisas do céu. Precisamos aprender a conseguir construir o nosso mundo íntimo, edificar em nosso mundo íntimo os verdadeiros valores que nos impulsionam, que nos aprimoram, que faz-nos pessoas melhores frente à justiça divina, que faz-nos pessoas melhores frente à vida. Por isso, precisamos trabalhar intimamente pelo nosso aprimoramento, pela nossa melhoria e pelo nosso fortalecimento, tornando-nos pessoas melhores, tornando-nos pessoas mais conscientes das nossas responsabilidades. E aí, diante de situações onde seremos testados na nossa fé, tenhamos coragem de colocá-lo em prática, às vezes silenciosamente, mas agindo com prudência, com responsabilidade e com consciência. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas capítulo 9, versículo 26. Precisamos aprender a entender Jesus, a sentir Jesus. Kardec trouxe para nós a essência do Evangelho de Jesus, logicamente que não veio toda a essência do Evangelho de Jesus, mas as principais que nos reportam uma ética e uma moral mais elevada, mais cristianizada, mais crítica. e é por isso que nós devemos sempre procurar observar o Evangelho, estudar o Evangelho, sentir o Evangelho. Observemos como nós estamos nos portando, observemos como nós estamos agindo e interagindo, porque a vida sempre irá nos conduzir para os momentos apropriados ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento espiritual. é aí que todos nós precisamos estar conscios de nossas responsabilidades íntimas, conscios das nossas responsabilidades sociais, onde quer que estejamos e em qualquer função que estivermos exercendo. Procuremos, pois, meus irmãos, trabalharmos com firmeza, com dedicação e fé para que o nosso mundo íntimo e o mundo ao nosso redor se tornem melhores, se tornem os mais condizentes com a justiça divina. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que todos nós tenhamos sempre a coragem de nos propor e nos proporcionar dentro daquilo que a vida trouxer para nós de oportunidade, pronunciar a nossa fé, deixar claro para as pessoas os nossos sentimentos e nosso aperfeiçoamento. E somente assim estaremos nos aprimorando para que o amanhã de luz se restabeleça em nossas vidas. Paz e luz a todos e a todas. E aí E aí E aí E aí